Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos aprender como fazer o Restore, ou seja, como recuperar os saves dos nossos jogos. Não importa se você jogou qualquer jogo, seja em cartucho ou digital, original antes do desbloqueio, ou se é algum jogo que você jogou depois, o save é universal, ele pertence ao seu usuário, e você jogando ele, não importa de que jeito, você pode simplesmente desbloquear o seu console, recuperar ou manter esses saves, e continuar jogando normalmente. Então se você quer saber como fazer a cópia dos saves e quais arquivos são necessários, eu vou deixar o link do vídeo sobre isso na descrição. Então digamos que você precisou recuperar os seus saves, então você tem um save lá no computador. Vamos para o computador ver como que nós vamos colocar isso no cartão microSD, e depois nós voltamos aqui para o console. Veja, se você formatou o seu console, mas antes você usou o checkpoint para pegar seu save, ele está preservado aqui dentro, você só vai ter que fazer um restore no seu console, eu já ensino como. Se você simplesmente tinha um jogo de cartucho, e você apagou esse jogo do seu console, ou você pegou um jogo original e desvinculou a conta, daí com isso ele apaga o jogo, depois você desbloqueou o console, ainda você tem o mesmo usuário, só que agora ele é local, ele não é vinculado à conta da Nintendo, então ele não tem mais nada a ver com aquela conta que você tinha o jogo comprado, simplesmente o seu save continua dentro da memória interna do seu Nintendo Switch, você vai baixar o seu jogo cópia e vai continuar jogando normalmente, então não precisa fazer esse processo. Quando você tem um jogo original, deleta ele, ele não apaga os saves, para apagar você tem que ir fazer manualmente, então se você não apagar manualmente ou não formatar o console, você nem precisa usar o checkpoint. Agora digamos que, por algum motivo, você fez o save, e daí você só quer fazer o restore, sei lá, você gravou o jogo, daí você jogou, fez alguma coisa errada, fala, putz, fiz besteira, né, eu quero repor o meu save. Você simplesmente vai no checkpoint, como a gente vai ver daqui a pouco, e repõe. Agora se por algum motivo você, sei lá, teu cartão micro SD estragou, você formatou o console, e você precisa recuperar aquele teu save. Então se acontecer isso, você vai vir aqui no seu, aqui é o cartão micro SD do seu Nintendo Switch, tá? Então aqui é o cartão micro SD no Nintendo, eu vou vir aqui na pastinha que eu fiz o backup no computador, veja que aqui dentro eu tenho, dentro da pasta saves, save do Shantai e save do Zelda. No Zelda eu tenho o save da minha filha, né, Manu, e Nintendo Bama eu save, tá? Poderia ter mais saves daqui, as datas estariam diferentes. Eu não sei porquê, a primeira vez que eu salvo aqui fica dia 31 do 12 de 1969, mas os saves mais novos acabam ficando com a data correta, tá? Mas tudo bem, não vai fazer muita diferença, né? Mas eles, então, nunca vai ser sobrescrito os saves, ele põe cada um no dia que você criou, a menos que você mande sobrescrever. Então beleza, ó, eu quero aqui o Shantai, por algum motivo eu não tinha mais esse save nem na minha memória interna, tá? E eu não tinha ele no meu cartão micro SD dentro do programa Checkpoint. Então eu vou dar aqui um Ctrl C, Copiei, vou vir aqui no Switch, vou vir aqui no Checkpoint, no Save e vou colar aqui o Shantai. É sempre bem pequenininho, ó, só pra você ter uma ideia, vai dar 441 megas, é descopicar, e o Zelda que tem saves de... 2 saves, né, vai dar aqui, ó, 16 megas, tá? O Zelda é bem pequenininho, né, não é uma coisa que chega a pesar. Então beleza, ó, vou agitar agora o meu cartão micro SD do meu computador, ou se eu tiver usando, né, o Tegra aqui pra fazer a conexão com o meu console, sem precisar tirar o cabo, e vamos voltar agora pro console ligado. Veja, eu fiz esses passos aqui só pra quem, por algum motivo, tem o save no computador, ou você pegou o save de um colega, e você quer usar o save no seu console, tá? Então por isso que eu fiz esse passo primeiro. Mas o vídeo mesmo, que é o Restore dos meus saves, ele começa agora. A primeira parte do vídeo foi só pra, sabe, acontecer alguma coisa e por algum motivo você não tem mais o save no programa Checkpoint. Você pode formatar o console, você pode apagar o jogo, você pode apagar o save da memória interna desse jogo, que o save vai ficar preservadinho dentro da pastinha, né, Switch, Checkpoint, Save. Se por algum motivo você não tem mais esse save nessa pasta, tá? Ou você sobrescreveu, fez alguma besteira, então a primeira parte do vídeo é só pra você pegar e fazer o Restore do computador pro cartão microSD. Mas o vídeo em si começa agora. Então eu vou aqui no álbum, se você estiver usando um sistema free de desbloqueio, já vai aparecer aqui o Checkpoint, como eu tô usando a XOS 1.4, vou aqui em Homebrew, vou selecionar aqui, ó, o, desculpe, o Checkpoint, que é a bandeirinha, beleza, eu vou escolher aqui o meu usuário, tá? Tô usando esse, é, usuário old, tá? Que é a estrelinha, veja que pra ele só tem save no jogo Shantai, então eu vou escolher aqui o save, esse save aqui é o que tá dentro da memória do meu cartão microSD, beleza, e com isso eu vou escolher aqui o Restore. Então, ele vai perguntar se realmente eu quero sobrescrever na memória interna do meu jogo o save que eu tenho no Checkpoint. Yes, então ele foi sobrescrito. Quando que eu vou fazer isso? Quando você tiver, por algum motivo, você jogou o jogo e você fez alguma coisa errada, então você até tá mais pra frente, só que você perdeu lá alguma arma, perdeu alguma coisa e você quer recuperar teu save antigo, então você faz exatamente como no vídeo. Você vai apertar aqui o Home e beleza, fechou o Checkpoint, era só ir no teu Shantai e continuar jogando segundo o save do dia que você salvou lá no Checkpoint. E agora vamos pra segunda parte, aqui do vídeo, onde eu vou ensinar como você recuperar um save que você tenha no Checkpoint, se for no computador, eu já mostrei no início, mas que você tenha no Checkpoint e você nem tem mais o save no seu console, sei lá, você formatou o console, então perdeu o jogo, perdeu o save, então vamos agora aprender como fazer isso. Pra simular que eu tinha formatado o console, eu vim aqui em gestão de dados, dados de gravação e captura de vídeos, eliminar os dados de gravação e eu deletei aqui o save do meu Shantai. Então toda vez que você apaga um jogo, ele continua com essa plaixinha aqui, pra você apagar os saves, daí sim você tem que vir aqui e apagar manualmente. Então eu vim aqui e apaguei os meus saves pra simular uma formatação do console, daí eu instalei aqui o jogo, tanto faz se for um jogo NSP ou um jogo XCI, aqui no caso é um XCI, pode ver que tá o íconezinho como se fosse o cartucho, e agora eu vou mostrar, não vai dar certo. Vou entrar aqui no Checkpoint, então Checkpoint, e veja que nem aparece aquele meu usuário lá, old, né? Puxa, por que que não aparece? Porque eu não tenho nenhum save com ele, ou seja, eu nem joguei nenhum jogo com ele, eu não joguei o Shantai ainda com ele. Então como que eu tenho que fazer? Quando eu quero fazer o save e eu fiz a formatação e reinstalei o jogo, eu tenho que vir aqui no jogo, antes de mais nada, eu tenho que jogar um pouquinho esse jogo, até que ele faça um save qualquer e daí sim eu vou conseguir sobrescrever. Então eu vou entrar no jogo e vou jogar até que ele crie um save aqui na tela. Vou dar um corte pra não ficar longo. Antes mesmo de começar o jogo, já apareceu aqui Save, então já é o suficiente. Eu posso fechar o meu jogo, tá? Deixa eu fechar o jogo aqui pra não dar nenhum conflito. Beleza, vou vir agora no Checkpoint, tá? Então vou vir aqui no Checkpoint, e agora sim, veja que apareceu o meu usuário estrela, que é o usuário de teste, apareceu que eu tenho o Shantai e apareceu que eu tenho um save, né? Pra esse jogo. Veja, enquanto você não tiver nenhum save real na memória interna do seu console, ele não deixa tanto você fazer a cópia pro Checkpoint, quanto ele não deixa você fazer o Restore. Então pra fazer o Restore, eu tenho que ter jogado esse jogo e ter algum save real dentro da memória interna do Switch, tá? Porque ele não consegue criar as pastas, ele apenas sobrescreve. Então, na memória interna tem lá um jogo que eu acabei de começar, então eu vou, e eu tenho aqui um bem antigo, que eu já joguei bastante, né? Na memória do cartão micro SD, dentro da pasta Checkpoint. Então vou apertar aqui, esse daqui é o da pasta Checkpoint, e agora eu vou apertar aqui o Restore. Beleza? Yes? E deu certo. Agora sim eu consigo continuar jogando meu jogo de onde eu parei. Então, beleza? Se acontecer com você isso, você tinha, por exemplo, Zelda, num jogo original, você fez como o meu vídeo lá pra fazer a cópia da Nandia, antes você formatou o seu console, então antes de formatar, você fez a cópia pro Checkpoint, formatou o console, daí você instala novamente o Zelda, joga um pouquinho do Zelda, a primeira vez que você conseguir salvar o jogo, você sai, vem aqui no álbum Checkpoint, e daí você dá um Restore no seu Save. E com isso lá, suas 100 horas de Zelda estão preservadas, e você vai continuar jogando normalmente com o seu jogo cópia, agora no mesmo lugar que você parou. E se você me perguntar, dá diferença jogar o jogo original e o cópia? Lógico que pra online, daí são coisas distintas, né? Não aconselho jogar online, nem no jogo original, nem no cópia, depois que você desbloquear, por enquanto, esqueça online, mas pra jogar offline, não dá diferença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e na descrição tem como eu mudar o meu usuário, que eu tenho o Save, né? Por exemplo, vejam que o Save, ele é restrito a esse usuário old, né? O usuário old lá, que é a estrelinha. Como que eu faço pra pegar o Save desse usuário? Sei lá, eu peguei de um amigo, mas eu não quero jogar no Save do meu amigo, eu quero jogar no meu Save. Como que eu faço, então, pra eu trocar de usuário, né, o meu Save? Esse, então, vai ser o vídeo, né, que vai ser postado amanhã, já tem o link dele, o link dele na descrição. Um abração a todos, espero que tenham gostado do vídeo.